No final dos anos 70, há uma troca de papéis. Enquanto a principal região industrial do país entra em crise, o interior do estado de São Paulo começa a progredir. A região de Alto Mugiana, Ribeirão Preto, vira o principal polo produtor de cana-de-açúcar, soja e laranja. A cana-de-açúcar cresce com incentivos do governo. A soja e a laranja têm um mercado internacional favorável. Para movimentar a chamada agroindústria, trabalhadores de diversas regiões vêm para cá. Junto com a riqueza, cresce a pobreza. Barrinha é uma das cidades dormitórias ao redor de Ribeirão Preto que acolheu migrantes. Estes canavieiros que acordam às quatro horas da manhã para trabalhar, vieram de regiões do país onde a sobrevivência é praticamente impossível. Lá a gente tem que trabalhar, plantar, fazer de tudo. E a gente trabalha para a gente mesmo. Se a gente trabalha fora, a gente ganha bem menos do que ganha aqui, é claro. E também não acha serviço direto. O que produzia não tinha valor ao vender. A região de Ribeirão Preto é atualmente a terceira mais próspera do estado. Apesar desta riqueza, a má distribuição de renda permanece. O salário médio pago pelo setor privado na nossa região, metade do valor do salário médio pago na capital. Matou a charada? A crise atual é a combinação desses fatores antigos com a política econômica recente. Graças a ela, o Brasil teve o pior desempenho da América Latina no ano passado. O que é necessário é que nós consigamos articular o conjunto das forças democráticas para construir um projeto novo para o Brasil. E esse projeto novo passa, fundamentalmente, por nós sermos capazes de realizar uma reestruturação do nosso parque produtivo simultaneamente com uma melhoria nas condições de igualdade. Tina, quando foi que as mulheres entraram de sola no mercado de trabalho? Eu queria que você falasse também, dessa entrada, o que muda na estrutura familiar? Porque as mulheres saindo para trabalhar, é sinal que o homem não é mais o provedor, o salário dele não dá mais conta de manter uma família. Quer dizer, muda tudo isso, até a qualidade de vida. Mulher, sem dúvida nenhuma, eu falo sem nem pensar estatística, e deve estar isso batendo, mas a mulher hoje é provedora do lar. Ela passa a assumir o papel de chefe de família. A creche é criada para liberar a mão de obra materna. Aí existia toda essa condição de que nós estávamos liberando a mãe para ir trabalhar. Aí hoje já não se considera mais isso como critério, porque é um absurdo só a mãe que... Que hoje a maioria das mães é difícil, você não vê mãe mais dentro de casa fazendo serviço doméstico. O seda do lar, né? Que a mulherada hoje está toda ela assumindo o trabalho. Que não só para complementar a renda, como também na necessidade pura, porque ela é a provedora. Tem um dado que a ação trabalha, a ação da cidadania, que é o seguinte, é de gerar renda. Como é que você consegue gerar renda? Através de uma economia solidária. Então nós temos muitos grupos de mulheres que são incentivadas a ter projetos de complementação de renda. Tem a Bolsa Família, que também elas mesmas têm nos ajudado e se conscientizado de estar apontando para as famílias que precisam e estão na espera da Bolsa Família. A Bolsa Família, eu acho que ela veio numa hora necessária. Principalmente na região norte e nordeste, vocês assistiram o Garapa? Quem não assistiu, a gente recomenda, que é um filme onde você vê a fome gritante e vê as mulheres como chefes de família, que elas estão procurando uma forma de alimentar seus filhos que passam fome, que ali você só toma água. Mas eu quero aproveitar o gancho do que você está falando para perguntar para o Sérgio uma questão. Quando é que explode a questão da favelização no país? Com a urbanização, né? A favela vem junto com a urbanização, porque... Porque ela está falando da construção civil, do homem que perde emprego, vai para a rua, é mais ou menos nesse tempo. Então, a tua pergunta é interessante. Deixa eu só provocar um pouquinho a Tina aqui e ir para o nosso debate, que a gente fala dos americanos, né? Primeiro, acho que a gente não tem nada contra o povo americano. Não, não é povo. Os interesses do... Agora, aqui, Tina, é o seguinte, eles construíram um país, montaram um país... Que já está... E defenderam seus interesses no mundo. Tudo bem, nós podemos não gostar, o imperialismo americano é exagerado, as guerras, as mortes, mas eles fizeram isso. Esse é o nosso papel também, é construir um país a partir dos nossos interesses. Dos nossos modelos, não... Exato, dos nossos interesses nacionais brasileiros e que não seja imperialista, e que não vá subjugar argentino, chileno, porque agora o Brasil vai ser mais poderoso do que os outros. E vão fazer a mesma coisa que eles fizeram. É um outro modelo. Mas é só te provocar um pouco, depois você me responde. Mas o Brasil é impressionante, porque você vê o vídeo que a gente mostra, a mobilidade social no Brasil foi muito intensa. As pessoas saíram do campo, viraram metalúrgicas, uma delas virou presidente da república. É verdade. Então, nós somos um país... De novo a pergunta, que país é esse? Porque nós fizemos um monte de coisa e deixamos uma obra incompleta, né? Que é a obra que eu acho que aí tem um problema, que a Tina está aqui, ela é professora, que é a educação. Para você regular, para você dar igualdade, que o professor Vilmar fala ali no final do vídeo, só tem uma coisa que coloca desiguais, iguais. É o acesso à educação que dá autonomia ao povo, né? A educação pública para os mais pobres. A educação tem que ser melhor do que para os mais ricos, porque os mais pobres estão em desvantagem. Então, é isso que corrige a possibilidade de um país democrático de você avançar, né? O filho do pobre ter mais condições, ou pelo menos as mesmas do filho do rico. Isso só faz na democracia com educação. Se não, pode ser na bala, na porrada, de qualquer jeito. Mas é melhor que seja com educação. E tem um dado, só uma última coisa que eu queria comentar. Agora, há um interesse convergente entre o capital e o trabalho sobre a educação. Sabe por quê? Pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos chegando a ter escassez relativa de mão de obra. O desemprego está caindo e o jeito que a população brasileira está mudando... Começaram a perceber que é preciso educar. É, está nascendo menos criança, então está mudando a base da pirâmide. Nós estamos ficando como um vaso. Isso quer dizer o seguinte, é a hora da gente dar um salto no Brasil, em termos econômicos. E aumentar a produtividade da economia. Isso só se faz com educação. Então, tem um interesse da cidadania pela educação e tem um interesse das empresas. Nós não vamos dar um salto de renda de 12 mil dólares, que hoje é a renda do Brasil, para 30, que é a da França, da Coreia, dos Estados Unidos, que é 40, se a gente não tiver um salto educacional. E isso interessa a todos. É um provável pacto bem interessante à frente. Agora, só queria, para responder o que ele está dizendo, lembrar de provocar. Não, não é provocar. Eu não me incomodo com provocações, não. É a questão dos Estados Unidos. Já tem um grupo aí, ele não sabe, mas organizações, que estão se voltando contra as políticas dos Estados Unidos no próprio país. É novidade. Teve a questão dos hippies, não é? É, passeata de Wall Street. É, agora veio este movimento. O que será isso? Para onde vai? Também nós não estamos sabendo, porque está se iniciando, né? Mas estão se movimentando já alguma coisa. Estão se movimentando contra, né? O que estava ocorrendo. Vamos botar a música na conversa? A favela, ela vem da época quando a migração do Nordeste para o Rio de Janeiro. Favela quer dizer o quê? É uma planta. É uma planta que foi plantar, era do Nordeste, quando eles encontram essa planta no Rio, e é na parte dos blocos, eles vão se construir. Tinha uns barraquinhos quando chegaram, e lá é o que eles chamam de favela. Daí foi surgido e expulso da cidade, cada vez aumentou mais, né? Música? Gostaria mesmo, eu gostaria de você, inclusive, passar um pouco a parada. Música, maestro? Música, maestro. Falava com o meu sublinho, falou um pouquinho, falava uma coisa. Rapidinho, só para vender o nosso peixe, né? Claro. Bom, essa aqui é uma coletânea dos 100 anos do Corinthians, né? Que foi lançada, e o Ventura participa em três músicas, né? Duas é nossa, e uma ele regravou do grande Adonirã Barbosa. Sim. O método do Ventura, desenvolvido para Sete Cordas, né? Esse método do Cego, né? E especial para Sete Cordas. É. Quem quiser adquirir depois, posso deixar um telefone? Pode. Pode deixar? Pode deixar. Pode deixar. E a gente está pronto aí para... Repita, por favor. Sete e meio, oitenta, vinte e zero sete. Está vendo? Precisa falar devagar, entendeu? Está certo. Não, está na internet, todo mundo pode botar. Está na internet. Se chegar, não tem jeito. Tem problema. Música, vamos lá. A Línea é São Paulina. Sou mesmo, com muito orgulho. Está certo. Vamos lá, então. Vamos lá. Faz uma música do Adonirã Barbosa. Grande Adonirã. Iracema, meu grande amor, vou embora. Chorei, eu chorei de dor porque, Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado ao atravessar essas ruas. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou o contramão. E hoje, ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de nosso senhor. De lembrança, de lembrança de quarto, só meia, só as meia e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. E hoje, ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de nosso senhor. E lembrança, de lembrança de quarto, só as meia e seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato. Iracema, meu grande amor, foi você. Foi você. Foi você. Iracema, seu amor. Iracema. Iracema, sua qualidade.